A CIDADE NO BRASIL Ai, merda. Porra. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Peraí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas pera. Você beijou a Dina? A... Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. O Joe tá de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Maria mandou ele e o Tommy fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Aham. Tava sim. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah... Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Pelé. Aí o Joel acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Mas... então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa. Juro. Valeu. É, dá uma boa coçada. E aí, meu véio. É, dá uma boa coçada. E aí, Jesse? Ah, oi. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Licença. Ellie! Olha lá aí, vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Valei. Tá bom. Seth! Certo, vem cá. Ah, o velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu fiz um sanduíche. Tá. Eu tô tentando me desculpar. Eu tô tentando me desculpar. Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceituíches. Hum, o cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Eu tô tentando me desculpar. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Resolvido, então. Ellie. A gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. E aí, Dina, tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? E aí, galera, tempo aqui. Fala sério. Ah, mas muito tempo. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá de boa. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta mesmo! Me protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no páreo, ontário! Eu vou te pegar, tampinha! Toma, distraída! Aí, caralho! Caramba! Não pode... Ah, quer mais? Ai! Brasileiro! Toma, come neve aí, meddinha! Toma só essa! É bom você se esconder! Come neve! Ah! 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 Nem seus pais gostam de você! Ah! Tem neve no seu cabelo! Ai! Eu sei onde você mora, Alex! Ah! Não é justo! Toma, seus piolhos! Oh! Tá desfeita? Sim! Ai! Não! Pega ela! Ah! Socorro! Ah! Você não vai ficar assim, hein? Ah! 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 Não vai ficar com ela, seus estros! Ele! Ele! Ah! Beleza! Beleza! A gente tem trabalho pra fazer! Ah! Suma! Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham! Bora! Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Toma. Ah! Foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da roda. Bom dia, meninas! Bom dia! Oi, meninas! Eu vou trazer eles! Obrigada! 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 Muito bem! Olha que isso aqui! Valeu! Vamos! Isso! Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. É, é, é. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... Obrigado.